eu vou largar em terceirão velho Olá né vamos ver de qual que é que nessa corrida ranqueada tem um cara ali é ranquear mais né o cara é fera mas o Antônio aquele Antônio ali eu corri com ele ontem ó virou volta boa também eu tomar uma dose de overclock aqui para dar aquele gás Ah não sei se vai dar não velho tem dois caras violentos aqui na sala não sei se vai dar não vamos ver né vamos ver se Antônio aí é brabo só a internet dele que é meia né e o cara que tá em segundo lugar ele tá andando rápido para caramba velho agora o Antônio eu não sei né bora lá qual é agora hein pai Mano eu adiantei uma marcha velho sem querer o que essa essa contagem eu confundo demais essa contagem o que é isso cara o que barulho é esse cara que susto errou minha corrida cara já tá do lado não 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 já tava do lado Eita, o que aconteceu ali, velho? O que será que aconteceu, hein? Ah, o primeirão tomou punição ali, ó. Aconteceu alguma coisa. Eita, o que aconteceu? 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 O que aconteceu? Eita, 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 o que aconteceu?